Música Quando as lutas estão querendo me cercar Não fez a mim, confio em Deus e começo a orar Na oração peço ao Senhor pra Ele me ajudar Confio nele, sei que a vitória Ele me dará De paz e no chão, fico em oração Pedindo a Deus sua missão Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei De paz e no chão, fico em oração Pedindo a Deus sua missão Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei Deus se revela, mulher não tem, mas comigo estarei Segue adiante e este mensagem eu cessarei O Pai divino, fico escutando o meu Senhor falar Sua mãe de areia me entrega as coisas pra eu caminhar De paz e no chão, fico em oração Pedindo a Deus sua missão Pedindo a Deus sua missão Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei Pois sei que a vitória terei Pois sei que a vitória terei De paz e no chão, fico em oração Pedindo a Deus sua missão Eu sempre estarei pedindo ao meu Rei Pois sei que a vitória terei Vendo alto lá do trono do Supremo E que as copias as bênçãos lá do céu Que se espalham sobre todo o globo terra Onde habitam os santos que vão receber Confia no Senhor e ora De joelho e a face no chão Constante o teu tema Seja buscar a Deus em oração Desperta a madrugada e clama Pelo óleo da unção de Deus Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Se tu clamas e espera muito tempo Pelas bênçãos lá do trono do Senhor Tu genjumas e deixa mais Cai teus prancos Que na taça o anjo leva ao Deus de amor Confia no Senhor Confia no Senhor e ora De joelho e a face no chão Constante o teu tema Seja buscar a Deus em oração Desperta a madrugada e clama Pelo óleo da unção de Deus Pelo óleo da unção de Deus Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Paciente espera em Deus Paciente espera em Deus Nele confia Como Abraão, Davi e Jó Nele esperou Pelos prantos de Anadeus Lhe deu um filho Lhe deu um filho Ouviu Elias E também ouvi o teu clamor Confia no Senhor E ora De joelho e a face no chão Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Vitória que vem lá do céu Despertemos, ó irmãos Assim Deus me revelou Pra não ficar aqui dizendo A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou Pra não ficar aqui dizendo A igreja Cristo levou No grande arrebatamento Vai ser dia de horror Os murmuradores chorando Dizendo A igreja Cristo levou Mentirosos e feiticeiros A Bíblia sim falou Vinte e um e verso oito Dizendo A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou Devemos andar na luz Como Ele na luz andou Pra não ficar com os ímpios Dizendo A igreja Cristo levou Vinte e um e verso nove O anjo assim falou Vim te mostrar a noiva A esposa do Salvador Este dia é de tristeza É um dia de horror Mas a igreja já está na glória Aleluia com o Salvador O dirigente é escalado Esta hora não chegou A igreja Cristo levou Foi um desviado Que disse assim A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou Vamos para o céu Vê o bom Jesus Só vai para o céu Quem vive na luz A luz é verdade Não é fantasia É o poder de Deus com a sabedoria Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra pecado, nem perseguição Não entra inveja, não entra questão Não entra o crente que é sombado e mal Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra homem que vai ao cinema Só entra quem vê no sangue e no sangue Não entra homem que bebe água ardente Nem qualquer que tenha seu vício e decente Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus A Bíblia do crente é no coração Bem purificado, sem murmuração Deixando que não entra pecado Deixando o mundo do velho Adão Abraçando o Cristo Que é a mão da salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Você vive chorando Vive lamentando o sofrer que é demais Você se agonia tanto É grão do seu pranto Você já não tem paz Tudo é plano de Deus Estás passando por provação Suporta assim como Jó E espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação Espere de Deus sua bênção, irmão Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação, espere de Deus sua benção, irmão Você vive tão triste, eu noto que o vazio do seu interior existe Você vive abalado, os problemas tem de torturado Deus sabe o que está fazendo, ele quer ver tua reação Lute com qualquer problema e espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção, espere de Deus sua benção Não desanimes na provação Espere de Deus sua benção, irmão Espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção Não desanimes na prova só Espere de Deus sua bênção e dor Oh, quanto sofrem no mundo Os humildes pregadores Desprezos, cruéis de sabores Enfrentam os perigos profundos Subindo altos e montes Descem dos grandes balados Às vezes com os pés tão cansados Levando a paz Te compadeço, oh eterno Dos teus fiéis pregadores Que tanto se interessam Nas causas dos pecadores Que leva o mundo inteiro Ao mundo de idolatria No céu terá essa alegria Quando o amor fim dá Com formosos são os montes Dos teus fiéis pregadores Que leva o mundo inteiro Novas de paz e perdão Eles aqui maltratados E tão desconsiderados Lá serão recompensados Seus pés tão cansados Lá descansarão Rogai ao Senhor da Seara Que mande mais pregadores Que os pobres dos pecadores Nas trevas estão perecendo Oide chorando Oide chorando, oh gemendo Levando a paz e o bem Que os sinais estão dizendo Que o mestre já vem Deus aconselha os remidos Falando em suas promessas Não maltrateis meus ungidos Nem falem mal dos profetas Que leva a santa palavra Ao mundo de idolatria No céu terá essa alegria Quando o amor fim dá Eu sou um pobre peregrino Cansado de longas jornadas Dei mão das celestias Dei mão das celestias moradas Onde não há dor nem sofrer O que suaviza a caminhada Onde verei meu salvador Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Sombras escuras Sombras escuras Me perseguem Brilando estradas Brilando estradas Escarpadas Mas vejo Mas vejo Além douradas As bênçãos Que busquei 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 Estou Querido Eu De lá Desenquim Busquei Desenquias Um еле Esquer舞 Esquer� A Que Horo Naquele lar Em breve me libertarei De todas mágoas e provações Receberei meu galardão De tudo enfim descansarei Verei Jesus, meu salvador Que derramou por mim seu sangue Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Existe um povo na terra Que estão esperando Jesus É um povo que vive no mundo Mas não são do mundo, são Jesus Este povo é bem conhecido Pelos testemunhos que dão Cantando, orando e pregando Assim ensinando a todos ser cristão Este povo pregou na Judéia Lá na Síria e também em Galiléia Este povo que vão pra Sião Já chegou no Brasil, veja seu barulhão As mensagem não é sua, é de Deus Que o mundo mandou entregar Dizendo arrepende de povo Porque muito breve Jesus vai voltar O barulho que este povo faz É da glória, aleluia, seu Deus Certa vez falaram a Jesus Que este povo calasse Ele não cedeu E falou-se Este povo calasse Até as pedras clamarão Pois antes que as pedras clame Dô glória a Jesus De todo o coração Este povo pregou na Judéia Lá na Síria e também em Galiléia Este povo que vão pra Sião Já chegou no Brasil, veja seu barulhão As mensagem não é sua, é de Deus Que o mundo mandou entregar Dizendo arrepende de povo Porque muito breve Jesus vai voltar Dizendo arrepende de povo Porque muito breve Jesus vai voltar Dizendo arrepende de povo Porque muito breve Jesus vai voltar Estás aqui, oh pecador Ouvi o convite Salvador Jesus te chama Pela mensagem Aceita Cristo Meu mediador Vem a Jesus Vem pecador Olha que Cristo Já consumou A salvação Da tua alma Aceita hoje Com fé e calma O fim dos tempos Muito breve Muito breve Vem a Jesus Olha Jesus Vem pecador Vem pecador Olha que Cristo Já consumou A salvação Da tua alma Aceita hoje Com fé e calma Jesus querido Está no céu Está falando ao teu coração A tua alma Está sentindo Necessidade De salvação Toma cuidado Com a tua alma Que entrega hoje Ao Salvador Para o teu nome Se hoje é escrito No livro da vida Por Jesus Cristo Olha que Cristo Lá no Salvador Amarca a cruz Ele expirou Deu o teu sangue E a sua vida Para dar vida eterna Ao pecador Vem a Jesus Vem pecador Olha que Cristo Já consumou A salvação Da tua alma Aceita hoje Aceita hoje A salvação Deus A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel O inimigo se levanta muito feroz Querendo ver fracassar a tua fé Mas Jesus Cristo é o amigo fiel Está contigo e jamais te deixa só Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Mesmo em lutas tu queres desanimar Pensando até em deixar a tua cruz São tantas provas, são tantas provas, tantas filhos no caminho Sai pra você que não adianta a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Deus abala o Deus de Israel Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar Quem prometeu foi o Deus de Israel Quem prometeu foi o Deus de Israel Quem prometeu é fiel e não falha Vale a pena sofrer sem regras Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Mesmo em lutas tu queres desanimar Pensando até em deixar a tua cruz São tantas provas, são testes no caminho Sai pra você que não está sozinho Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Deus, abala a terra, abala o céu, abala o mar Pra dar vitória a quem é fiel Não adianta o inimigo pelejar Quem prometeu foi o Deus de Israel Quem prometeu foi o Deus de Israel Quem prometeu foi o Deus de Israel Eu sou um peregrino Tão cansado de lutar Esperando terminar o meu labor Aqui só há tristezas E nada me satisfaz Quem me derá já está com o Senhor Mesmo assim vou caminhando Para uma pátria celestial Jesus Cristo vai me guiando Para me livrar do mal Eu sei que está perto Da jornada eterna A recompensa lá no céu Eu vou ganhar Por lutas e perigos Vivo sempre a passar Muitas vezes eu estou a chorar Mas Cristo meu bom amado Sempre fala bem baixinho E somente as tuas lágrimas Vou enxugar Tua fome eu matarei Tua sede saciarei Se as noites foram escuras A minha luz eu te darei Jesus Tua palavra é a minha consolação Quem me dera já está lá em si Por lutas e perigos Vivo sempre a passar Vivo sempre a passar Muitas vezes eu estou a chorar Mas Cristo meu bom amado Mas Cristo meu bom amado Sempre fala bem baixinho E somente as tuas lágrimas Tua fome eu matarei Tua sede saciarei Se as noites foram escuras A minha luz eu te darei Jesus Tua palavra é a minha consolação Quem me dera já está lá em si Quem me dera já está lá em si Quem me dera já está lá em si Nos dias em que Jesus andava Em sua gloriosa missão Indo ele à cidade naí E com ele uma grande multidão Ao chegar às portas da cidade Uma outra multidão surgia Com aspecto tristonho e recente Um bramido de choro se ouvia Jesus é a ressurreição Ele disse quem creverá Pois todos que a ele vir Ainda estando morto viverá Jesus vendo aquela pobre mãe Tristemente sem gozo e sem paz Fez sinal todo o povo parou Disse então mulher não chores no ar Se moveu de íntima compaixão E chegando ao esquive e chegando ao esquive tocou Disse então manceigo levanta E o morto ali se sentou Jesus é a ressurreição Ele disse quem creverá Pois todos que a ele vir Ainda estando morto viverá Oh igreja santa De Jesus querido Tu és a vida A verdade e a luz És a promessa E a santa doutrina Que nos ensina A seguir a Jesus A seguir a Jesus Precisa a igreja Igreja santa De Jesus querido Foste comprada Com sangue da cruz Sobre uma pedra És edificada Firmada na rocha Que é Cristo Jesus Precisa a igreja Precisa a igreja Viver bem unida E revestida Em oração Em um momento És arrebatada E serás levada Para a santa ciã O igreja santa De Jesus querido No livro da vida Tem o nome teu Este é o teu nome Sobre todos os nomes Igreja evangélica Assembleia de Deus Precisa a igreja Viver bem unida E revestida Em oração Em um momento És arrebatada E serás levada Para a santa ciã ? No Do 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto